Eu nem ia falar sobre isso, mas o tanto de gente que tá caindo daqui tá me assustando. Oi, bem-vindo a mais um vídeo nesse humilde canal, mas basicamente eu não vou nem pular o assunto. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa o like aqui nesse vídeo, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, beleza? E a gente traz notícias, piores cópias, melhores cópias, extra estrutural que de Roblox, então não perde nada aqui, meu amigo. E esse vídeo aqui é importantíssimo, então é interessante você assistir ele até o final, beleza? É um golpe que tá enganando muita gente de besteira, porque o pessoal não tá prestando atenção em coisas simples. Basicamente é um golpe que tá circulando aí no TikTok, no Kawaii, no Twitter e tem muita gente sendo enganada. A pergunta é como funciona o golpe? O golpe basicamente ele funciona da seguinte forma, vai aparecer uma print ou no seu TikTok, ou no seu Twitter, ou no seu Kawaii, qualquer aplicativo de rede social, até no Instagram deve ter alguma coisa assim, com a seguinte mensagem que vai estar aparecendo aí na tela agora, que o Roblox está com uma parceria nova, que essa parceria está oferecendo 800 Robux pra quem utilizar um código no Kawaii, porque esse código aí ele vai dar dinheiro pra pessoa que está aplicando esse golpe. Ele geralmente deixa uma recompensa tipo alta, 800 Robux, 400 Robux, geralmente varia, mas geralmente vai ser 800 Robux, porque é como se fosse, sei lá, uma recompensa do Roblox, eles se passam pela empresa Roblox pra utilizar esse código. E tem montagens até que são bem feitas, como essa que está aparecendo agora aí na tela, não é qualquer coisinha não, gente, o negócio é sério, essa aí foi tirada do TikTok pra vocês terem noção. São pessoas que estão fazendo uma quadrilha aí, que eles colocam o seu código do Kawaii, que dá dinheiro esse código, certo? E daí o que eles estão fazendo? Quando eles colocam essa mensagem, eles falam que essa mensagem é da Robux, então muita gente acaba caindo de besteira, porque vê lá o Roblox e um verificado, e vê a mensagem modificada, e daí acha que é o Roblox mesmo que está dando Robux, mas não é. Ao tempo atrás esse golpe era com o Free Fire, e só mula que daí esse golpe foi acabando sendo banizado ali do Free Fire, né, ninguém começou a cair mais, então foram pro Roblox, porque o Roblox é bem popular também. Ah, mas eu não vou cair nisso. Bom, se você acha que ninguém vai cair nisso também, é só você ver essas prints aqui que eu coloquei na tela, beleza? Olha o tanto de gente que está caindo. Eu citei um irmão mais novo aí, você pode até mandar esse negócio aqui pra ele, porque basicamente ele deixa de usar um código que podia estar, beleza, e ele dá dinheiro pro golpista, gente. Tudo isso em troca de Robux que nunca vão cair em sua conta. É um golpe que está levando muita gente, até porque ele se propaga muito fácil, então é importantíssimo ficar de olho. E é sério, gente, os golpistas acabam levando muito dinheiro com isso, eles ganham muito dinheiro, e obviamente eles vão pegar esse dinheiro, ou pra tentar investir em algo que dê mais lucro pra ele, ou seja, investir num golpe que dê mais lucro, e obviamente quando eles ganham dinheiro, eles sempre vão buscar se reinventar também. Até porque ninguém vai desapegar de dinheiro fácil como eles fazem, gente. Se esse golpe aí for descoberto, e muita gente saber que é esse vídeo aqui que pode fazer isso, esse vídeo sendo compartilhado pra muita gente aqui, pode fazer esse golpe terminar, provavelmente eles vão criar um golpe novo pra tentar enganar vocês também. Isso acontece no Roblox direto, todo mês tem golpe novo, mas todo mês eu tô vindo aqui avisando, e graças a Deus, pouco tempo depois, o golpe simplesmente para de se rolar. É importantíssimo abrir o olho, porque esses caras, os caras é pilantra, os caras é pilantra, olha o que os caras inventam pra ganhar dinheiro fácil, meu amigo. Mas basicamente o vídeo foi simples, não preciso enrolar demais, então é isso, gente. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo aqui, até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, fui. Música